O que é o professor Paulo Lacerda? As duas temporadas de Afo em Dia, que é esse projeto que junto com o Estúdio Aulas a gente montou aqui, estamos executando, vão ter várias temporadas aí pra frente, porque notícia e assunto é o que não falta pra nossa disciplina, beleza? Explicando aí pra vocês, pra quem tá chegando agora, como é que é basicamente o nosso projeto. Nosso projeto é pegar notícias, assuntos, leis, regras, enfim, qualquer coisa do governo, da nossa disciplina, trazer aqui e associar o que você estuda com a teoria. Então, você vai ver a prática e a teoria juntas e assim você vai ver que realmente nossa disciplina faz parte do seu dia a dia. Ela vai além de uma mera disciplina a memorizar pra sua prova de concurso. Ela tem tudo a ver com a sua cidadania, com a sua forma de pensar, o seu fórum íntimo, muitas das vezes, depende exclusivamente da nossa disciplina, depende dos recursos governamentais. Já dizia o antigo ministro, o ex-ministro do STF, o Ayres Brito, o grande ministro Ayres Brito, que dizia, abaixo da Constituição, a lei mais importante do país é a lei orçamentária anual, são as leis orçamentárias que dão realmente trato às políticas públicas, dão trato à questão social, da economia também, sem uma lei orçamentária anual bem planejada, nós estamos fadados ao insucesso, beleza? Pra você que não tá ao vivo e tá assistindo depois aí, gravado aí no YouTube, também é um grande prazer, convido vocês a participar ao vivo, tá gente? Porque participação ao vivo, você pode mandar aí no chat dúvidas, participar junto com a gente. Quanto mais gente participa, quanto mais gente vem com a gente aí ao vivo, mais quente fica a aula, mais dinâmica fica a aula, melhor pra vocês que estão aí pra aprender a nossa disciplina. Então cada aula, cada episódio dessa terceira temporada, assim como as temporadas anteriores, assim como as seguintes, vai ter um tema específico, claro que alguns temas são bastante abrangentes, mas a gente vai pontuar aqui o mais possível, né, pra ficar uma coisa mais pontual mesmo, porque se a gente abranger muito, a gente não consegue sair do tema, a gente vai viajar muito no tema aí, beleza? Então cada episódio vai ter um tema específico, um tema aí do dia a dia, o que tá rolando aí nas redes sociais, nas notícias, nos jornais, nas televisões, que você tá vendo aí e fala, ô meu Deus, o que é isso aí, né, como é que eu faço pra aprender isso, será que tem a ver com a AFO? Eu trago aqui pra vocês e provo que realmente a nossa disciplina tem tudo a ver. E claro, com aquela pitadinha de cidadania, eu sempre costumo dizer que o nosso projeto aqui, além de ensinar você, aperfeiçoar você pra uma prova de concurso, também tem o intuito de enriquecer sua cidadania, você conhecer as entranhas do governo, as entranhas do Estado, né, as entranhas da sociedade e da economia, pra você tomar partido aí, né, ter mais volúpia, né, de conhecimento, pra você debater com os colegas e aí engrandecer o nosso país. Claro que é uma gotinha no oceano, mas a gente faz com todo carinho pra vocês, beleza? Deixa eu ver aí quem tá com o chat com a gente, corta aí pro material, pra gente ver quem tá no chat com a gente aí. Beleza? Eu queria que vocês mandassem aí dúvidas, né, queria que vocês mandassem, o que vocês acham pertinente aí da aula, que a gente vai responder aqui na medida do possível sobre esse tema aí importante, beleza? E pra você que tá assistindo aí depois, gravado aí no YouTube, né, pode mandar também no chat aí, nos comentários, o que você achou da aula, aquele tema passou batido, ah, eu falei alguma coisa equivocada, fica à vontade, tá gente? Não se encabule aí não, mande pra gente aí a sua dúvida, mande pra gente seu comentário, que a gente vai responder na medida do possível, todos os comentários aí, mesmo não sendo ao vivo, beleza? Vamos começar a nossa aula, olho na tela, a gente vai falar sobre qual assunto nesse primeiro episódio dessa terceira temporada. Vamos falar da reforma da Previdência. Como não falar, pessoal, da reforma da Previdência? A reforma da Previdência social, que é um dos temas aí mais debatidos, mais palpitantes aí no nosso dia a dia, mais acalorados, inclusive, eu digo até acalorados aí no nosso ambiente, beleza? Como é que funciona? Olha só. A PEC 06 de 2016, proposta de emenda constitucional, vai tentar mudar algumas regras da Constituição brasileira em termos da Previdência. Então, deputados reunidos, né, em uma sessão da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que apresentou o parecer de relator na manhã desta quinta-feira, dia 13, né, nesse caso ali seria dia 13 de julho, né, dos deputados, né? Essa notícia, inclusive, já está um pouquinho defasada, obviamente, por conta da proposta de ter passado na Câmara dos Deputados, já está indo para o Senado, né? Mas, claro, pode voltar para a Câmara, isso vai dar uma novela do nada, tá? A intenção da gente aqui não é debater cada pormenor da reforma da Previdência, né? São muitos itens, né, muitos detalhes, alguns detalhes, inclusive, necessitariam de quase uma aula, só um detalhezinho, por exemplo, o processo de transição, questão dos anos, né, pensão por morte, pensão militares, é muito tema, então a intenção da gente não é essa pontualidade, porque isso não cai em prova, essa pontualidade para a nossa disciplina. O que cai é o seguinte, reforma está onde? A lei orçamentária não trata sobre isso, a emenda constitucional 95 criou o teto dos gastos, será que impacta nessa proposta? Então, são questões realmente que vão ser cobradas na sua prova, tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, ó. Primeira coisa importante para a gente entender tudo isso que está acontecendo, é a lei orçamentária anual de 2019, ela está orçada em 3,4 trilhões de reais, não sabemos ainda se esse valor vai se materializar, porque nós estamos ainda no mês de agosto, né, para quem está assistindo aqui, nós estamos gravando, nós estamos ao vivo aqui no mês de agosto, né, mas para você que está assistindo aí, claro que esse tema aí é atemporal, né, beleza? Vamos voltar aqui para o texto? Então, a LOA está orçada em 3,4 trilhões, beleza? A LOA é dividida em três orçamentos, que é o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento, tá? O orçamento fiscal dos 3,4 trilhões, ele está orçado em 2,5 trilhões de reais. 2,5 trilhões de reais. A intenção do orçamento fiscal é manter a máquina pública funcionando, este valor está orçado em 1,750 trilhão de receitas e 1,450 trilhão de despesas, vocês vão entender já já, porque tem essa diferença da manutenção da máquina. Manutenção da máquina, inclusive, que aqui engloba saúde, engloba defesa nacional, engloba policiamento, engloba trabalho e etc. Regulação, justiça, etc. Aí vem os primeiros problemas do orçamento fiscal. O orçamento de refinanciamento, refinanciamento, é, vou ajeitar isso aqui, o refinanciamento da dívida pública. Quer dizer, este valor, olha só, atenção, este valor de 2,5 trilhões de reais, que deveria ir para a saúde, defesa, policiamento, etc., é desviado quase 1 trilhão, quase, já foi 1 trilhão, inclusive, foi reduzido para 2019, 758 bilhões de reais para refinanciamento da dívida, ou seja, pagamento de juros. Claro que este valor pode ser emitido em novos títulos, etc., mas é empurrar a dívida para o ano seguinte. E vem, aí vem o problema da nossa aula, que é o déficit da Seguridade Social. A Seguridade Social, que é dividida em Previdência, um dos que a gente vai ver, nós temos 752 bilhões de receitas e 1,52 trilhão de despesas. Então, há um déficit, pessoal, na Seguridade Social. Entra menos receita e o governo tem que bancar todas as despesas governamentais. Então, para sanar esse déficit, eu vou desviar, são dois desvios, um e dois, são dois desvios do dinheiro que é para a saúde, por isso que falta dinheiro para a saúde, para a defesa, policiamento. Claro que falta gestão também, etc., mas falando em termos orçamentários, falta orçamento, falta dinheiro lá na frente, porque o orçamento é desviado para pagar o refinanciamento da dívida e para sanar o déficit da Seguridade Social. São 300 bilhões de reais. Por isso que o valor da receita é maior do que o valor da despesa. Por quê? Porque o valor da receita, 300 bilhões, é desviado para pagar juros, para pagar e sanar o déficit da Seguridade Social. Então, esses 300 bilhões, eu vou tirar da saúde, vou tirar da defesa, da regulação, do trabalho, do policiamento, para bancar o déficit da Seguridade Social. Então, aqui vai entrar mais 300 bi. E esses 300 bi associados aos 752, aí eu consigo pagar a Seguridade Social. Então, esse desvio já está autorizado no orçamento. É só entrar o recurso que eu vou desviar para pagar a Seguridade. Seguridade que é dividida em Previdência, que é o tema central deste episódio, Assistência Social e Saúde. Lembrando que o orçamento de investimentos são 119,5 bilhões de reais e abarca as empresas estatais independentes. Então, é esse malabarismo aqui, pessoal, que muitos autores chamam de pedalada. Mas é uma pedalada legal. A legislação autoriza que você faça isso. Então, esse malabarismo contábil, fiscal, essa pedalada que se faz, é feito, inclusive, por vários anos, não é exclusivamente para 2019, foi feito em vários anos, para justamente sanar o déficit da Seguridade Social. Levando em consideração que a Seguridade Social é o único dos três orçamentos que não tem a função, não há função de reduzir a desigualdade inter-regional do nosso país. Não há essa função para o orçamento da Seguridade. Só o orçamento fiscal e investimento que tem essa função. Porque eu não posso obrigar, por exemplo, um aposentado a ir morar numa cidade, né, que tenha problemas financeiros. Ou, vai lá, mora lá, porque você vai gastar dinheiro lá para melhorar a cidade. Não posso fazer isso, tá, gente? Por isso que a Seguridade Social não tem essa característica, né, de atender a essa ideia de diminuir as desigualdades inter-regionais do nosso país. Beleza? Então, já viu aqui que tem um déficit da Seguridade sanado pelo orçamento fiscal, que está autorizado por lei, né, que a Lua é uma lei, para sanar esse déficit. Agora, vem, ó. A Seguridade Social, que tem esse déficit de 300 bilhões de reais, tá, dividido em Previdência Social, Assistência Social e Saúde, tem que saber se há contrapartida, se eu, né, eu, cidadão brasileiro, estou obrigado a ter uma contrapartida para usufruir, e se há condições para uso, por exemplo, condição de idade, né, condição de situação financeira, etc. No caso da Previdência, tem contrapartida? Financeira? Sim, eu preciso contribuir para usufruir. Tem condições para uso? Também sim, que é a condição, principalmente, do tempo de contribuição e da idade, né. Então, essas são as condições. E a Assistência Social, tem contrapartida? Não. As pessoas que usufruem da Assistência Social não precisam contrapartida, não precisam dar contrapartida. Mas há condições de uso? Há. Por exemplo, as condições financeiras das pessoas. ou simplesmente o local onde essas pessoas vivem. Então, eu posso criar condições para uso. No caso da saúde, nem há contrapartida, muito menos há condições para uso. inclusive, a saúde brasileira pode ser usada por estrangeiro, brasileiro, turista, né, etc. Então, muitos autores dizem que o problema maior do Brasil não é a Previdência Social, e sim a saúde, esse sistema, né, de não ter contrapartida e não ter condições para uso. Quem defende essa corrente aí, né, que é o problema maior é a saúde, porque o governo cria um sistema universal que abarca todos os brasileiros e nem todos os brasileiros contribuem e o sistema não tem condições, não há, não cria condições para uso. Há algumas restrições, né, pessoal? Vem aqui com a gente, ó. Há algumas restrições, por exemplo, há algumas vacinas, por exemplo, que são só para idosos, há algumas vacinas que são só para mulheres, há algumas vacinas que são só para crianças. O governo cria ali de forma bem sutil, né, de forma bem sintética, algumas condições, mas isso é muito raro, né? Por exemplo, cirurgia, todo mundo tem direito a fazer cirurgia no Sistema Único de Saúde. Vacinação como um todo, todo mundo tem direito. Enfim, há algumas, algumas, particularidades, digamos assim, alguns tipos de cirurgias que o governo dificilmente faz, né, bem raras, inclusive, que o governo, inclusive, paga para que você, o governo paga a um hospital privado, que o hospital privado faça essa cirurgia, porque o Estado não tem condições de ofertar, mas isso é muito raro, né, pessoal? Muito pontual, você vai encontrar aí na literatura muita coisa pontual. A regra geral é que todo mundo tem acesso e não precisa contribuir, por isso que a saúde é um problema grave, né? Apesar de que eu, particularmente, por exemplo, eu defendo, né, o Sistema Único de Saúde, né, esse tema universal, eu acho bem bacana, porque o Brasil ainda tem muita gente miserável, pobre, que não pode pagar, mas já há pessoas aí que têm condições de ter sua saúde privada, beleza? Mas isso é outra história, vamos falar aqui sobre a nossa Previdência. Então, voltamos aqui. Bom, Previdência Social. Previdência Social teve um déficit, né, de 165,6 bilhões, né, por ano, esse é o déficit geral, 55%, ou seja, do déficit de 300 bilhões de reais, né, da seguridade que engloba a Previdência, a Previdência, ela comporta 55% desse déficit, ou seja, mais da metade dos 300 bilhões, ela é da Previdência Social, cerca de 165,6 bilhões, isso aqui é um número estimado, né, por ano de déficit, né. A Previdência Social teve em janeiro de 2019 um déficit, só em janeiro, de 13,8 bilhões de reais, isso são dados do Ministério da Economia, tá, gente? Dados oficiais, 13,8 bilhões de déficit em janeiro de 2019, sendo que a receita arrecadada nesse mês foi de 32,3 bilhões e a despesa que eu vou reduzir foi maior 46,1 bilhões de reais, dando um déficit de 13,8 bilhões só no mês de janeiro. E esse dinheiro vai vindo aonde? Vem do orçamento fiscal, né? Eu vou tirar dinheiro da saúde, da educação, desculpa, da educação, vou tirar da defesa nacional, vou tirar do policiamento justamente para bancar esse déficit da previdência social, exclusivamente falando agora da previdência. A previdência social consiste em uma poupança forçada, eu estou obrigado, porque o governo retém na fonte, imposta ao cidadão para que este possua condições financeiras para manter sua capacidade de consumo, na verdade, aqui é a capacidade de viver, no Brasil seria de viver, quando não mais possuir capacidade para trabalhar. Então, ele vai chegar numa idade ou numa doença, por exemplo, não vai conseguir trabalhar, mas ele vai ter a previdência lá para ajudá-lo a manter nessa atividade, viver, sobreviver no nosso país. Na questão fiscal, não há segredo. Então, na questão fiscal, monetária tem, é muito complexa, creditícia tem, mas na questão fiscal, não tem segredo. ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa, diminuindo quantitativamente a despesa, ou restringindo, ou protelando o acesso ao bem e ao serviço, inclusive a reforma da previdência fala sobre isso, a reforma da previdência na verdade é um sistema de protelação. Por exemplo, eu ia me aposentar com 30 anos de contribuição. Por exemplo, o que a reforma faz? A reforma faz, aumenta para 40 anos de contribuição. Ela está restringindo o meu acesso? Não, não chega a estar restringindo o meu acesso, eu continuo a ter acesso. Ela está só protelando, está vendo? É, restringindo, a gente pode usar também a palavra, mas a palavra protelar ela é mais correta, eu restrinjo ou protelo. Protelar é você ter que contribuir mais 10 anos para que eu poupe, eu que eu digo é o Estado. Então, aquela caixinha lá, aquela caixinha de dinheiro que ia sair com você com 30 anos de trabalho, só vai sair agora com 40 anos. Então, eu vou ter mais 40 anos enchendo a caixinha aqui de dinheiro porque eu não vou te pagar ainda, você vai ter que trabalhar mais 10 anos. Então, isso também é o que está acontecendo basicamente com a reforma da Previdência. E número 3, aumentando a receita e diminuindo a despesa ao mesmo tempo. bom, o que que algumas pessoas, algumas correntes, né, de estudiosos falam sobre essa reforma da Previdência? Primeiro, tem que ter reforma. Essa é a corrente que defende uma reforma, na verdade, quase todas as correntes defendem uma reforma porque realmente o sistema é deficitário, etc. Mas há outra corrente que defende o seguinte, que a reforma da Previdência ela está acontecendo só sobre o viés da despesa, que é restringir, protelar, fazer com que você contribua mais, etc, etc. Não está acontecendo na relação com a receita. O governo não está criando um sistema de segurança, inclusive, para arrecadação de mais dinheiro para a Previdência. Sem que isso, obviamente, traga algum tipo de interpério, algum tipo de problema para a economia, para as empresas, etc. Mas ele está criando um viés só sobre a despesa, não está criando um viés sobre a receita que produz. Por exemplo, aumentar a loteria, criar um sistema de multa, por exemplo, para empresas que poluem e essa multa ser gerada para a Previdência, facilitar, por exemplo, a venda de imóveis, a compra e a venda de imóveis do Estado para que o alfira lucro, esse lucro, superávit, seja usado também. Enfim, não se está criando um viés sobre a receita, só sobre a despesa, basicamente sobre a despesa. Então, alguns autores criticam esta reforma porque não há uma reforma na receita, só há uma reforma na despesa. Tudo bem? Isso é um pensamento. Já outros autores defendem que não tem como você criar uma reforma de receita para bancar a Previdência porque a economia já está estagnada de tanto imposto, contribuição, etc. Realmente, só tem como fazer algum tipo de manipulação sobre a despesa. Então, são duas correntes em um país democrático, livre, de liberdade, de pensamento. Elas se embatem no Congresso Nacional e, claro, ali é o local ideal junto com a sociedade para saber se realmente é assim ou é assado. Fica aí essa dúvida, fica aí esse embate para tirar essa dúvida sobre esse viés. Se é só sobre a despesa ou se teria alguma coisa sobre a receita para que haja um, digamos assim, menos, que a reforma da Previdência nesse molde seja menos pesada para o trabalhador brasileiro. Beleza? Olhando a tela, vamos continuar. Bom, já está vendo aqui. Financiamento do processo da Seguridade Social. Bom, o financiamento é receitas e as despesas no caso da Previdência, Assistência Social e Saúde são diferentes porque no caso da receita existe uma contribuição específica ou contribuições específicas para bancar a Previdência Social. Nós temos o INSS, nós temos a COFINS, enfim, são receitas específicas que o governo oferece para bancar a Previdência Social. Em tese, o nome é chamado de contribuições, chamada Contribuições Especiais. E a Assistência à Saúde? Aí não. São recursos de tributos, notadamente impostos, mas também nós temos loterias, outros tipos de receitas que vão bancar a Assistência Social Brasileira e a Saúde. Por exemplo, nós temos o cigarro, o imposto aplicado ao cigarro basicamente vai para a área de saúde, para bancar a Saúde Universal. Mas, claro, é para os fumantes aí no futuro vão ter problemas graves. Você que fuma, inclusive, pare de fumar, pessoal. Isso não é legal. Cervejinha vai. Uma cervejinha ali, outra acolá, bacana, mais cigarro, não. Seguridade Social proposto por essa Constituição, ou seja, a Constituição de 88, é marcado pelo princípio da universalidade de cobertura e de atendimento. Isso é uma meia verdade. Por quê? Embora isso não se verifique na prática para as ações de Previdência Social. Por que Previdência Social? Porque a gente viu anteriormente que a Previdência exige tanto a contrapartida quanto condições para uso. Ora, então não é universal, tem que ter condições. Se você não contribuiu, por exemplo, você não se aposenta. Então, isso é uma meia verdade para a aplicação, principalmente, da Previdência Social. Beleza? Bom, o financiamento segundo a Constituição Brasileira, artigo 195, A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Vamos lá. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada da forma da lei incidentes sobre isso aqui é o chamado arrecadação patronal a folha de salários e demais rendimentos do trabalhador pagos ou creditados a qualquer título ou a pessoa física que lhe preste serviço mesmo sem vínculo empregatício. Olha só, mesmo sem vínculo empregatício. Vai ter lá a dedução da GPS, que é a guia de Previdência Social. A receita, o faturamento e o lucro. Então, o lucro da organização também, vou tirar lá um pedacinho para a Seguridade Social. E do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Sobre a receita de concursos e prognósticos é a loteria que a gente deu como exemplo. e por fim do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei equipará. O famoso IPI, Imposto Sobre Industrializado, que é aplicado para os impostos do exterior que são entradas no Brasil. E do Imposto de Exportação. Desculpa, Imposto Sobre Importação. Também, eu vou tirar lá um quinhão para bancar a Seguridade Social. O artigo 195, parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estipuladas e estabelecidas em lei. Então, essas entidades sem fins lucrativos não pagam para bancar a Seguridade Social, justamente porque não tem fins lucrativos. Então, essas aí são as receitas de contribuição pagas para manter a Seguridade Social. Histórico. Bom, tudo começou, pessoal, você que está estudando aí, quer conhecer mais sobre por que que a gente tem a Seguridade Social e tem a Previdência Social como nos moldes brasileiros que é um dos moldes bem inéditos no mundo, praticamente só o Brasil tem esse sistema, alguns países da América Latina tem, mas o Brasil pelo tamanho dele é um ineditismo. O patrimonialismo assolou o Brasil até 1930 e a partir de 1930 teve o Estado Novo introduzindo a burocracia. No patrimonialismo o que existia era desamparo e desassistência. Então, as pessoas eram desamparadas e desassistidas pelo Estado porque o Estado se entrelaçava com os interesses privados sem nenhum tipo de filtro. Então, as relações principalmente entre a burguesia, os nobres, os oligarcas, os oligarcas, inclusive, lá no patrimonialismo da República Velha, eles se entrelaçavam com o Estado e o Estado praticamente só bancava a vida dessa burguesia, dessa nobreza, dessa oligarquia que se interpenetrava com o Estado. E a sociedade, ou seja, as pessoas, o cidadão comum, vivia simplesmente desamparado. Então, esse desamparo desse cidadão, dessa cidadã, era visto porque não existia nada, não existia, não havia rede de proteção social para essa pessoa. Então, essa pessoa, por exemplo, era desempregada, ia para a rua, não tinha seguro-desemprego, não tinha legislação trabalhista, vem aqui com a gente, não tinha VGTS, não tinha férias, não tinha nada. Você trabalhava 12 horas por dia, 10 horas por dia, sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite, ia para casa, voltava para o trabalho no outro dia. E se você ficasse desempregado? Ficaria, não pagaria as contas, enfim, ficaria problema total. Então, vendo essa situação, corroborada principalmente também pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pela derrocada da Revolução Industrial e pela crise de 1929, países começaram a criar redes de proteção social para que pessoas, no caso, trabalhadores, tivessem condições de, por exemplo, estarem desempregados por um tempo, mas terem ali um Estado que pudesse dar um aporte de recurso para que essas pessoas pudessem, por exemplo, ter um fôlego por um mês, dois meses, para poder correr atrás de um novo emprego, se qualificar, enfim, para correr atrás de um novo emprego. Então, nesse caso, o Brasil criou essa rede de proteção quando? Na burocracia, a partir do Getúlio Vargas, que foi um presidente, assim, bem preocupado com essa questão social, trabalhista, etc. Então, olho na tela. Então, a burocracia introduziu no Brasil o amparo e a assistência, criando essa rede de proteção social, onde o Estado começou a se separar da iniciativa privada. Aquela ideia do café com leite, da República Velha, começou a se desmembrar, porque a burocracia tem como ponto central essa diferença entre o Estado e a iniciativa privada. Então, burgueses, nobres, oligarcas, começaram a se separar do Estado. Isso é muito lento, tá, gente? Eu coloquei aqui separado, mas a gente sabe que ainda existe muito disso aqui no Brasil, né? Bom, então, o que aconteceu? O Estado, então, começou a pegar, né, esse leãozinho aí, né, e dar a ele uma rede de proteção. Então, ele ficou protegido, tá vendo? Ele ficou muito protegido. Ele ficou protegido com ações estatais. O Estado, por exemplo, criou CLT, criou salário, no caso, salário mínimo, criou previdência, criou férias, entre outras ações para dar essa rede de proteção social. Então, esse cidadão, que antes era um desamparado aqui, ó, chorando, totalmente desamparado, ele começou a ter uma rede de proteção social, que em alguns países é chamado de Elfar State, que o Brasil não adotou, porque o Elfar State é uma coisa muito maior do que o Brasil adotou, né, maior, inclusive, do que isso aqui que eu acabei de citar, mas o Brasil adotou algumas coisinhas do Elfar State, né, criou a rede de proteção social, econômica, né, intervenção na iniciativa privada, para que as pessoas tivessem condições de ter amparo, ter assistência. E uma delas foi justamente a Previdência Social, que é o tema central desse primeiro episódio aqui, beleza? Então, funciona assim, ó, a lei Eloy Chaves de 1923, até antes mesmo, né, do Getúlio, é considerado um marco legal que deu início a atual sistema provincial, mas isso aqui muito raso, viu, gente, nada muito, assim, pragmático, né, brasileiro para trabalhadores do setor privado. Foi responsável pela criação de caixas de aposentadorias e pensões por morte para os trabalhadores ferroviários. Então, veja, só pensão por morte e só para ferroviários. Então, é uma coisa bem germinando ainda, né? Não é nada parecido com o que a gente tem hoje. A partir de 1930, aí sim, a Previdência Social ganhou o interesse dos trabalhadores do Estado. O sistema tripartite, que é imposto, taxa e contribuição, de financiamento da Previdência conhecido hoje, né, foi previsto inicialmente pela Constituição de 1934, em pleno Getúlio Vargas, né? Nos anos 1960, já para frente, ocorreu uma mudança significativa que levou a uma unificação institucional dos planos de benefícios alcançada com a lei orgânica da Previdência Social. Em 1966, foi criado, então, o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Aí você fala aí para o seu pai, para o seu avô, aí, por exemplo, está de seu lado aí. O que é o INPS? Com certeza ele vai saber porque ele usufruiu desse sistema. Nos anos 1970, uma cobertura restrita foi estendida aos trabalhadores domésticos e aos por conta própria. Então, os trabalhadores domésticos e os autônomos, né, começaram a ser abarcados pela Previdência Social barra Seguridade Social. E aí foi só aumentando, né? Foi abarcando e foi só aumentando. Foi estabelecido um percentual de 8% para contribuições tanto do empregado quanto do empregador, tendo sido estipulado um teto máximo de contribuição de 10 salários mínimos. O governo federal, até então, ficou com a responsabilidade dos gastos administrativos e de um eventual déficit. Olha aí, são os primeiros déficits. Utilizando-se para isto os impostos gerais. Então, eu utilizava os impostos gerais para cobrir possíveis déficits. Isso o governo federal assumiu. Também nos anos 1970, foram criados benefícios de assistência social, vitalícios, para idosos inválidos, que não recebiam nenhum outro benefício social e moravam em domicílios com renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo na época. Então, eu só fui trazendo idosos inválidos. Já trouxe domésticos, trabalhadores de conta própria, fui só trazendo, né? E o governo assumiu o quê? Qualquer déficit que surgisse no futuro. A partir de 1974, trabalhadores rurais com 65 anos ou mais de idade, inválidos, em qualquer idade, passaram a ser cobertos. Olha só, coloquei até três exclamações. Alguns autores dizem que a partir daqui, começou aos déficits, né? Duradouros. Por quê? Porque muitos trabalhadores, a gente vai ver na Constituição de 88, foi quando realmente esses trabalhadores foram abarcados pela Previdência, eles não contribuíram nenhum centavo anteriormente. Então, alguns estudos mostram que a partir de absorver esses trabalhadores rurais, começou os déficits duradouros, principalmente a partir de 88, tá? Principalmente a partir de 88. Mas já em 74, a gente já teve essa atenção, né? com os trabalhadores rurais. A década de 1980 foi marcada pela promulgação da nova Constituição, que mostrou uma grande preocupação com essas questões sociais. Segundo o artigo 201 dela, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atuarial que é uma contabilidade própria da Previdência Social. Então, a partir de 88, a Previdência passou a ser contributiva, né? E de filiação obrigatória, ou seja, aquela questão de ser obrigado a participar. Mas, como a Constituição, antes da Constituição, os trabalhadores rurais, muitos deles, não sabiam nem o que era Previdência no Brasil, né? Imagina 88, pessoal, década de 70, 88. Esses trabalhadores rurais, 99% deles não contribuíam, começaram a ganhar a Previdência, ganhar, né? Recurso da Previdência. Só que eles não contribuíram anteriormente. Então, a partir de 88, é que realmente esses déficits duradouros começaram a aparecer e começaram a ser problemas para a ideia de Previdência saudável. Mas ainda é muito pouco, por isso que ainda não chamou muita atenção na época, mas deveria ter chamado na época lá, né? O déficit urbano no país hoje é de 4,8 bilhões de reais, o valor é de 26,6% menor do que o mês de 2018, mas ainda é muito alto, né? A arrecadação registrou um aumento de 9,8 em relação a janeiro do ano passado e os gastos com pagamento de benefícios cresceram, tá vendo? Então, o problema é esse, aumenta um, você consegue aumentar a receita, mas também aumenta a despesa. Passaram 35,5 bilhões de reais. Enquanto a rural passou ao déficit da rural de 9 bilhões de reais com as características aqui abaixo. Então, veja, o déficit urbano ainda é menor do que o déficit rural. Isso, pessoal, de 88 para 2019. Então, o governo ainda não conseguiu diminuir o déficit, aliás, não conseguiu sanar o déficit rural ainda no nosso país. Beleza? Evolução. Como é que se deu a evolução pegando aí do ano de 2001 para cá? 2001. Receitas e despesas da Previdência. Isso aqui está no G1, né? Mas isso foi retirado do REL. Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que é uma obrigação imposta pela lei de responsabilidade fiscal. De 2001 para frente, percebam que a despesa está em vermelho e a receita está em azul. Veja que de 2001 para cá é só déficit. não teve um ano de superávit em relação aos trabalhadores urbanos e rurais. No caso dos servidores da União e militares, ou seja, servidores civis e militares, o déficit é pior ainda, está vendo? O déficit é mais gritante, os percentuais são mais distantes. Veja que a diferença não é tão grande. Tem 586 bilhões de despesa e 391 bilhões de receita. no caso dos servidores da União e militares, o déficit em números absolutos é menor, porque é 126 bilhões, mas em percentual é muito maior. É 126 bilhões de despesa e apenas 35 bilhões de receita arrecadada. Então, esse é o déficit que vem. Ah, e fica assim, não pessoal, por exemplo, aqui esse déficit, essa negatividade, essa diferença, eu vou pegar dinheiro, por exemplo, da educação, lá do orçamento fiscal, e vou trazer para cá, e aí eu consigo elevar a receita e sanar esse déficit no final do ano. Isso cada mês, obviamente. Só que tem um problema, a educação fica lá, minguada, né, vamos dizer, o policiamento, policiamento, vou tirar o dia do policiamento do orçamento fiscal para lá. Não necessariamente vou tirar da educação, vou tirar do policiamento, mas é uma das despesas, né, que eu posso reduzir para bancar esse déficit da Previdência Social. Beleza? Bom, a economia, o governo estipula que haverá uma economia com a reforma da Previdência de 913,4 bilhões de reais, se não me falha a memória, em 10 anos de aplicação dessa emenda constitucional número 6, tá? Já foi, o governo já estipulou um trilhão, né, você que está atento aí às notícias, já foi de um trilhão, caiu agora para 913,4 bilhões. Só que tem um problema, opa, é uma economia, pessoal, já imaginou esse dinheiro aplicado, ó, à ciência no Brasil, aplicado à educação brasileira, aplicado à pesquisa, a gente ia ser Nobel todo ano, imagina, quase um trilhão de reais economizados, livre, né, porque é uma economia livre, porque existe um teto para se gastar agora com a Previdência. imagina aí a ciência, pessoal, o quanto o Brasil ia ser, ocupar um espaço, né, importante no mundo das ciências, da educação, da pesquisa, para tudo, né, melhorar a educação, melhorar policiamento, melhorar fome no país, né, diminuir a fome, enfim, mas tem um probleminha. Segundo a emenda constitucional 95, de 2016, a chamada do novo regime fiscal brasileiro, o valor das despesas primárias que inclui as despesas da seguridade, notadamente Previdência, está atrelado ao valor do gasto do ano anterior mais a inflação do período. Vamos dizer que a inflação do período seja bem controlada, quanto é que eu vou gastar? Vamos imaginar o seguinte, aqui a despesa primária foi de um bilhão. O número, o número, obviamente, muito longe da realidade, mas só para a gente brincar, né? 31 do 12, isso aqui foi o gasto no exercício X1. Quanto eu vou gastar no exercício X2? A LOA será aprovada e autorizará para X2 uma despesa primária que inclui o quê? Previdência Social de um bilhão mais a inflação do período, mais o percentual da inflação do período. Vamos exagerar, vamos dizer que a inflação do período seja zero. Então, qual o valor para X2? Um bilhão. E qual o valor para X3? Um bilhão. E assim sucessivamente. Ah, mas a receita está sendo economizada. Não importa. É isso que a gente vai ver agora. Assim, olha só, presta atenção aqui agora. Larga a caneta. Presta atenção aqui. Orçamento Fiscal, a gente já sabe que é de 2,5 trilhões de reais. Um dos, ele tem mais dois motivos. Um motivo é sanar o déficit da Seguridade Social no valor de 300 bilhões. Eu vou desviar, eu vou fazer esse malabarismo, eu vou fazer essa pedalada para retirar esses 300 bilhões e jogar aqui dentro, 300 bilhões para pagar esse déficit da Seguridade Social. Então, eu aumento a receita e banco essa despesa aqui. Ok. só que o valor enviado, o valor, né, que eu vou gastar com despesa primária, ele é fixo, pessoal, ele é fixo por conta da que, ó, da emenda constitucional número 95 de 2016. Passa ano e entra ano. Vamos dizer que a inflação do período seja zero, né, para a gente brincar um pouco aqui, sem levar em consideração a inflação. Então, eu vou gastar o valor mesmo. Então, a despesa hoje está maior e a receita está menor. Beleza. Só que no decorrer do tempo vai acontecer o quê? A despesa vai diminuir porque eu vou protelar o seu acesso ao consumo do item, né, você vai ter que contribuir mais anos, vai se aposentar mais velho e a receita será economizada. Ótimo, situação ótima, fiscalmente falando, está ótimo, né? Então, a receita aumenta e a despesa diminui. Só que essa diferença, essa economia, essa diferença positiva que é a economia, ela vai diminuir a despesa. Por quê? Porque vai diminuir, você vai ficar, eu ia usar a previdência com 30 anos de contribuição, por exemplo. Agora, eu vou contribuir mais 10 anos, então, esses 10 anos vão fazer com que em 10 anos eu não usufrua dessa despesa. Então, essa despesa vai gerar uma economia. Esse valor economizado entre a receita e a despesa vai para a educação, não vai, olha só, vai acontecer que o orçamento fiscal, que um dos motivos é manter a máquina, não precisará mais sanar. Então, esse valor de 300 bi, que antes vinha para o orçamento da Segurança Social, não vem mais, ao contrário, ele vai e volta para o orçamento fiscal. Ele volta para o orçamento, voltar é modo de dizer, porque na verdade ele é do orçamento fiscal, ele deixa de sair do orçamento fiscal. A pergunta de prova é, ele vai manter a máquina pública? Não, porque existe o que, pessoal? Este teto aqui em verde, existe esse teto. Então, por mais que eu economize esse valor aqui, acima do teto, eu não posso usar para gastar com saúde e educação. Então, a pergunta é essa, a economia feita durante esse período que o governo está dizendo que vai fazer, vai ser gasto na saúde, na educação, no trabalho, no policiamento, na defesa nacional, na regulação? Não, não vai, porque existe um teto, pessoal, o teto está aqui, ah, mas tem esse dinheiro sobrando, isso aqui é uma sobra, ótimo, mas não pode, porque eu só posso gastar o que foi gasto no ano anterior, mesmo que tenha sobra. Por isso que muita gente criticou a emenda 95, porque durante 20 anos, vamos ver durante essa série aí, se vamos falar sobre essa emenda, durante 20 anos o governo vai gastar praticamente a mesma coisa dos anos anteriores, então o ano seguinte vou gastar a mesma coisa do ano anterior, acrescida a inflação, vamos dizer que não tem inflação, então vai ser sempre o mesmo. Ah, mas a arrecadação de receita deu uma melhora, temos uma reserva absurda, vamos gastar com mais educação. Não, não pode, não é que aquele governo seja mal, pessoal, este governo ou aquele outro, é porque ele não pode gastar, essa sobra ele não pode gastar na saúde e na educação. Por que não pode? Porque existe um teto, mesmo sobrando recursos, ele não vai usar, porque isso é uma despesa primária e a despesa primária tem um teto. É como se na sua casa você fizesse assim, na minha casa eu só vou gastar 300 reais com lazer, 300 reais com lazer, tá, porque meu dinheiro é curto e tal, mas eu tenho que dar lazer para meus filhos, etc, então eu vou gastar 300 reais com lazer, lazer, cinema, um passeio ali, um piquenique, etc. Só que naquele mês você ganhou três vezes mais, você ganhou hora extra, ganhou uma promoção, se você estipulou 300 reais e ganhou mais, você não pode gastar mais com lazer, mesmo que o lazer esteja importante para os seus filhos, mesmo que o lazer esteja importante para a sua família, porque você criou um teto, então se você gastar mais, mesmo com uma boa intenção, você está cometendo crime de responsabilidade, você pode ser impeachment, então este presidente ou os outros presidentes anterior a esse, e os próximos que virão por 20 anos, não poderão gastar esse recurso com despesas primárias, porque existe um teto para se gastar. Agora, claro, que dentro desse teto eu posso gastar menos em um e aumentar o outro, isso pode, mas não ultrapassar o teto geral, isso não pode acontecer. Agora, e esse dinheiro vai para onde? Vamos olhar aqui agora, olha só, verdades absolutas agora, a economia feita vai para pagamento de juros ou do endividamento estatal, aquele endividamento que a gente viu lá no comecinho da explicação lá na lua, se vai ser usado, porque pagamento de juros não é despesa primária. E como tal, ela está, essa despesa está fora do teto da emenda 95. Então, essa sobra aqui, pode ser gasta para pagamento de juros, juros, sim, pode, não tem problema. Ah, professor Paulo Lacerda, então é ruim pagar juros? Não, pessoal, ao contrário, é ótimo pagar os juros da dívida e até mesmo endividamento, que seria o principal. Ótimo, pagar dívidas é ótimo, todo governo tem que fazer, inclusive vocês, aí das famílias, tem que pagar as dívidas para ficar kits e o nome limpo. Só que tem um problema, a que custo está se fazendo isso? Reduzindo a despesa da Previdência, criando um teto, a reforma da Previdência a grosso modo seria a emenda constitucional 95 para as despesas primárias, só que por um tempo menor, mas é um teto que está estipulando para se gastar a custa, digamos assim, de um esforço maior dos trabalhadores. Então, a pergunta é essa, pagamento de juros, já que praticamente o dinheiro vai só para isso, já que não pode para a saúde, para a educação, em termos gerais, porque tem um teto, não pode gastar mais no ano em relação ao ano anterior, vai para o pagamento de juros. A que custo está se pagando esses juros aí? Tem que olhar, a que custo, a que esforço está sendo estipulado e invocado para pagar isso? Então, isso tem que ser colocado na mesa, sim, claro, para saber o quão isso é importante para o nosso país. Não, vale a pena? Sim, então tudo bem, vamos pagar juros, que é uma coisa bacana também, tem que se pagar os juros. O Brasil não pode ser um país devedor, inadimplente, caloteiro aí não, tem que pagar, é coisa boa sim, pagamento de juros. Mas, em contrapartida, você tem que olhar o custo, o esforço que está sendo feito para se pagar isso, inclusive o próprio custo da Previdência Social, que hoje é deficitária. Beleza, gente? Então é isso que se traz. Não, em regra geral, esse dinheiro economizado não vai diretamente para a saúde, para a educação, não vai para policiamento, não vai, porque eu só posso gastar no exercício seguinte o que foi gasto no exercício anterior a crescida inflação. Se a inflação exagerando for zero, eu só posso gastar igualmente para, em relação ao ano anterior, só posso gastar agora o que foi gasto no ano anterior. Isso, de certo modo, enrijece, engessa o processo de aplicação de recursos, mesmo com essa economia, que não seria bacana essa economia ser aplicada, por exemplo, em outras áreas da nossa sociedade, de existência social, por exemplo, e diminuir algumas mazelas que há no nosso país. Beleza? Olhando a tela aqui para a gente continuar. Bom, agora vamos fazer alguns treinos, pessoal. Vamos ver agora na prática, a gente já viu aqui a prática, associamos a teoria, demos a nossa pitadinha de cidadania para você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e pesquisar e ir atrás. E agora vamos ver como normalmente se cai em prova, até porque o tema é novo, não há tantas provas que vão cobrar esse tema aí, reforma da Previdência, até porque a reforma nem foi aprovada finalmente. Bom, Antônio, servidor público municipal, foi informado que o município era responsável pelo atendimento de diversos direitos relacionados à Seguridade Social. Ao questionar seu superior hierárquico sobre que direitos seriam estes, foi-lhe informado corretamente que à luz da Constituição eles abrangeriam, quais são os três orçamentos dentro da Seguridade, só pode ser Previdência, Saúde e Assistência Social. As contribuições sociais advindas da receita de concursos de prognósticos, é um nome esquisito para loterias, deverão financiar, além dos recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, DF e municípios, nos termos da lei, o que é, pessoal? A Seguridade Social, principalmente a Assistência Social. Os jogos da loteria lá, você pode olhar na internet lá, qual é a divisão que é feita, muito do dinheiro vai para a Seguridade Social. De acordo com a Constituição Federal de 88, são isentos de contribuição para a Seguridade Social, não precisa pagar para bancar a Seguridade Social. As entidades beneficentes de Assistência Social que atendam exigências estabelecidas na lei, resposta correta. Então, partidos políticos têm que pagar, sindicatos, tudo eles, menos entidades beneficentes, beleza? Próxima. O termo Seguridade Social inexistente na língua portuguesa até 1980 já era adotado desde 1930 nos Estados Unidos, da América do Norte, ah, da América, e desde 1940 na Europa capitalista para designar uma série de programas de serviços sociais. Então, veja, o Brasil é um país muito eufaristete ou perto disso, mas, na verdade, já existiam em países antes do nosso país, existiam em países antes do nosso país adotar. No Brasil, a partir da vigência da Constituição Federal, aí que ficou mais claro, o referido termo passou a designar um conjunto integral de ações do Estado e da sociedade voltadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Tendo o texto acima como referencial inicial, assinou a opção correta acerca do orçamento da Seguridade Social. Vamos lá. Ah, o orçamento da Seguridade Social tem entre as suas funções a de reduzir desigualdades regionais esse segundo critério populacional. Primeiro que é interregionais, não são regionais. E a resposta falsa não tem essa função. O orçamento da Seguridade Social abrange, além das entidades e órgãos da administração direta, os fundos instituídos pelo poder público e as fundações de assistência social sem fins lucrativos, falso. Isso aqui, na iniciativa privada, não tem nada a ver. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra podem ser realizados de um órgão da esfera fiscal para outro da esfera da Seguridade Social. A gente acabou de ver que pode, lembra dos 300 bilhões lá, pessoal? São desviados para sanar o quê? Sanar o déficit da Seguridade Social. Agora, sem pré-vatorização legislativa? Falso. consta na lua essa autorização. Então, falso. A receita da Seguridade Social advinda do recolhimento das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários, será utilizada exclusivamente para pagamento de benefícios do regime geral de Previdência Social. Certo. A famosa Previdência Social. Resposta correta. E letra E. O orçamento da Seguridade Social abrange todas as funções executadas pelas entidades e órgãos da administração direta ou indireta destinadas ao entendimento de políticas públicas na área de assistência social, saúde, previdência e trabalho. Viajou. Trabalho não. É só assistência, saúde e previdência social. O princípio do equilíbrio não costuma ser observado no Brasil, visto que o orçamento fiscal geralmente é deficitário. Primeiro que costuma ser observado, mesmo que você utilize da regra de ouro ou de remanejamentos do fiscal para a Seguridade Social. Mas o deficitário no Brasil normalmente não é o orçamento fiscal. Esse é o erro central. O deficitário no Brasil desde 88 para cá, principalmente depois de 2001, é o da Seguridade Social e não o orçamento fiscal. Ao contrário, o orçamento fiscal é aquele que banca o orçamento, o déficit do orçamento da Seguridade Social. E assim, finalizamos nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada do nosso projeto Afo em Dia. Eu, Paulo Lacerda, junto aqui com o Estúdio Aulas, montamos e planejamos esse projeto para vocês e já estamos na nossa terceira temporada. Gostaria que vocês repassassem esse vídeo, repassassem esse primeiro episódio para os colegas que estão estudando para concurso público, o pessoal aí que estuda direito também, o pessoal que estuda contabilidade, o pessoal que estuda Seguridade Social, o pessoal aí da Saúde também, enfim, todas as pessoas que queiram conhecimento, né pessoal? Lembrando, eu sempre falo isso nos nossos episódios e temporadas, que a nossa aula é o pontapé. Por meio dessa aula, você vai atrás, vai oferir conhecimento, vai adquirir conhecimento aí em lugares verídicos, sem fake news, né? Para você ir agregando valor. Toda aula é um pontapé inicial, ela não se encerra em si, ela continua quando você abre um livro, quando você lê uma reportagem, abre uma revista, lê um site, né, especializado, e aí você olha, o que o Paulo falou tem a ver com isso aqui, será que o que o Paulo falou é motivo disso aqui? Ou o que o Paulo falou é efeito disso aqui? Você começa a interagir melhor e daqui a pouco nós teremos cidadãos, cidadãs, conceituados, pessoas que interagem com a verdade, pessoas que conhecem o que estão falando, né? E não só opiniões vagas aí em redes sociais. Então, essa é a nossa intenção também. E claro, a intenção principal é que você, oferir conhecimento, tenha conhecimentos absolutos, né? Para quando chegar na hora da prova, você não ter titubear, que você consiga responder essa questão. Olha aqui na tela, pessoal, para eu passar a minha rede social para vocês, vocês podem procurar no arroba professor Paulo Lacerda. Está lá no comecinho da explicação, mas a gente repete aqui para vocês. Vocês podem procurar no professor Paulo Lacerda, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá você vai encontrar o mesmo endereço, tá? E aí você nos acompanha lá e aí você vai ter acesso a materiais, dicas, macetes, links, exercícios, tudo na nossa matéria AFRO, também tem auditoria. Nós vamos introduzir aqui nessa terceira temporada matérias da auditoria, administração pública, contabilidade pública, temas bacanas que vão ser cobrados na sua prova. Tudo bem? Mais uma vez, fica o convite para vocês participarem dos próximos episódios e também, por gentileza, se vocês acharem pertinente, compartilhem esse vídeo aí com seus colegas, marquem seus colegas aí no nosso vídeo para que mais pessoas, quanto mais pessoas participem, melhor os nossos vídeos, melhor a interação, melhor a qualidade dos nossos vídeos, enfim, tudo fica bacana nesse projeto que eu particularmente adoro, né? O AFRO em dia, que é associar a prática com a teoria para que você veja que nossa matéria, sim, faz parte do nosso dia a dia, que muda, que muda, né, as relações sociais e econômicas do nosso país. Beleza, gente? Então, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto